mulheres vamos chegar nós vamos começar a apresentar as nossas mulheres hoje nós vamos começar aqui da frente vai falar o nome e desde quando você tá aqui na igreja Olá meu nome é Tauana estou na igreja há mais de 20 anos tentando calcular aqui pois eu volto 20 anos a graça e paz eu me chamo Gigi estou aqui desde 2023 Raquel eu tô aqui desde 2020 meu nome é Ângela eu estou aqui desde 2003 acho que seria bom se inscrever gente o nome é Andressa e eu tô na igreja meu nome é Gabriela e eu tô na igreja desde 2022 a Gigi corrigiu aqui que elas têm mais que 2023 é Denise eu estou na igreja Juliane eu tô aqui 10 anos meu nome é Vilma eu tô aqui desde 1905 olha só gente domingo e bem tem mais irmãos então bom dia pra gente começar de fato Marluz vou pedir pra você orar volta lá pro microfone por favor a gente iniciar nossa aula de hoje Deus Santo Deus Justo nós estamos aqui porque reconhecemos que esse é o nosso lugar onde nós estaremos com os irmãos em comunhão aprendendo a tua palavra pra nossa edificação também ó Deus pedir perdão pelos nossos pecados nessa hora nós também queremos te pedir pela Fabiana que vai trazer tua palavra que ela se esvazie para que o senhor a encha que ela seja um vaso nessa manhã pra nos edificar queremos também te pedir por cada uma das mulheres que estão aqui toda resistência, toda fortaleza erigida contra a tua palavra cai agora em nome de Jesus que todas possamos sair daqui diferentes das quais entramos essa é a nossa oração fizemos isso em nome de Jesus amém irmãs eu tava viajando nas últimas semanas por isso que eu não tava aqui nas últimas aulas e aí eu fui ver as duas aulas que eu perdi a aula 2 e a aula 3 e durante como o Orlando falou durante a semana da aula 3 ele mandou mensagem pra gente pedindo oração falando como Deus obrigada toca o nosso coração e como é difícil pra gente que tá aqui na frente então, na hora que eu fui arrumar ali uma apresentação o Neto falou assim hoje é você? eu falei, sou eu já tô aqui tremendo nas bases e é literalmente isso hoje eu bati o recorde, viu, Malúcia? na oração de confissão eu já tava chorando porque geralmente eu demoro um pouco mais pra começar a chorar então, que Deus tenha misericórdia e que como a Malúcia falou que ele cresça e que eu diminua a nossa lição de hoje ela é uma lição muito muito apegada à nossa classe de ídolos do coração então, de todas as aulas que a gente teve até agora essa é a que mais tem ligação efetivamente com a classe de ídolos do coração até nas referências eu botei dois livros também da classe passada porque hoje a gente vai falar onde acontece todas as mudanças operadas por Deus na nossa vida que é no nosso coração então, o coração é o alvo é o alvo da mudança no aconselhamento do Ministério Pessoal no nosso livro Instrumentos na Mundo Redentor ele usa muito esse termo Ministério Pessoal pra falar dessa questão do aconselhamento mútuo e a gente vai primeiro passar aqui por uma rápida revisão das três primeiras aulas então, na aula 1 a Malúcia trouxe o que é ser igreja peguei como texto base Atros 2, de 42 a 47 que perseveravam na doutrina dos apóstolos partiam o pão todos os dias no templo juntos com a alegria e de alegria de coração louvando a Deus e ela falou o que não é ser igreja e o que é ser igreja então, ela trouxe que a igreja não é a estrutura física em si não é um serviço espiritual não é um lugar mas a igreja somos nós e a união dos santos ela fala que Deus escolhe Jesus salva o Espírito Santo santifica e isso forma a união dos santos do que é a igreja em si e ela trouxe as características da igreja que ela é visível somos nós a invisível que só Deus vê a militante que fica na luta contra o pecado o mundo e Satanás a triunfante dos que estão na glória a local, a regional e a igreja universal na aula 2 o Orlando trouxe na aula 2 o que é a igreja como lugar de cuidado eu peguei como versículo principal da aula dele um novo mandamento eu vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós e que também vós uns aos outros vos amais o pastor falou bastante sobre isso aqui na aula na pregação principalmente no ponto 2 e nisso serão conhecidos meus discípulos que vos ameis uns aos outros e aí o Orlando trouxe para a gente que cada membro tem a sua função no corpo ele deu vários exemplos sobre isso e como é que a gente ama uns aos outros ele trouxe através da compaixão da empatia do se interessar intencionalmente em cuidar uns aos outros das visitas das orações dos grupos pequenos identificar as necessidades uns aos outros na aula 3 o Orlando também trouxe como você realmente precisa de ajuda e aí eu peguei como base Hebreus 3 de 12 e 13 tem de cuidado irmãos jamais aconteça a ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste dos deus vivos pelo contrário exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado e aí ele trouxe vários exemplos de problemas comuns para as mulheres mostrando que todas nós precisamos de cuidado e que a gente tem sempre eu tenho que virar porque eu não enxergo absolutamente nada eu já falei seis graus em cada olho dali tem que virar para cá com foco nas escrituras na palavra de deus ela é o centro de toda a vida cristã e do aconselhamento também e do ministério pessoal e que ele trouxe bastante ligado com a nossa função para a qual nós fomos criados por deus criados para ouvir a mensagem de deus interpretá-la e aplicar e isso também remete no aconselhamento uns com os outros e que a gente sempre tem que dar ouvidos ao que a palavra de deus nos traz ele falou da questão da queda de quando adão e eva ouviram o conselheiro terrível e como jesus através da sua redenção pisou na cabeça desse conselheiro terrível e aí como versículo base da nossa aula a gente tem esse versículo de lucas 6 43 a 45 que fala que não há árvore boa que dê mau fruto e nem tampouco há árvore má que dê bom fruto porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto não se colhem figos de espinheiros e nem abrolhos de vindimas vindimam uvas o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem e o homem mal do mal tesouro tira o mal porque a boca fala daquilo que está cheio o coração então como elemento visual da nossa aula a gente tem a árvore essa árvore ela não intencionalmente ela não tem nenhum fruto então você não consegue identificar comumente qual é o fruto dessa árvore claro que aqui em Brasília se você vê uma mangueira geralmente o brasileiro vê uma mangueira pela folha ele sabe que é uma mangueira mas tem árvores que a gente não consegue identificar muito bem qual fruto que ela dá mas aqui a gente tem as suas raízes que entram no solo e através dessas raízes essa árvore tira todo o seu alimento para dar o seu fruto quem aqui já viu Divertidamente aquele filme ou um ou dois ou um ou dois quem já viu Divertidamente Divertidamente faz uma boa analogia com a árvore e com a questão das ilhas então lá você tem a Hayley Hayley não é o nome dela eu acho é uma criança uma adolescente e o filme acontece dentro da cabeça dela a gente precisa lembrar que quando a Bíblia fala de coração a gente está falando aqui não do órgão em si como a gente viu na aula de ídolos a gente está falando da alma da mente do ser interior de toda a sua atividade interior que forma você isso quer dizer o coração quando a Bíblia fala de coração então isso é o verdadeiro eu então lá no Divertidamente a Hayley tem os sentimentos e aí a alegria tristeza raiva ansiedade vai acrescentando ao longo do tempo e ela tem as ilhas essas ilhas que formam falam no filme que formam a personalidade da Hayley essas ilhas são as raízes da árvore então quando a gente pega a árvore essas ilhas que é o que? onde está firmado ali o nosso ser interior o nosso coração a nossa alma e a gente sabe como a gente viu nas aulas de ídolos que o nosso coração ele é formado por três funções que seria o pensar o sentir e o fazer então seria a função cognitiva que é o pensar a afetiva que é o sentir e a volitiva que é a ação que é o fazer então lá no Divertidamente ela tem as ilhas que formam o jeito como ela pensa a Hayley e ali na sala de comando que tem aquela mesa você tem a função afetiva da Hayley como ela se sente você tem ali a alegria de bem a tristeza aí vem o outro sentimento que geram as suas ações então como ela ali se comporta no dia a dia então é a ação volitiva então ali é uma ilustração não cristã é um desenho secular que mostra bem essas funções do coração eu trouxe isso porque eu sei que muita gente já viu esse filme e aí às vezes fica mais fácil a gente conseguir assimilar e dentro do nosso coração que é esse nosso ser interior nossa mente nosso espírito dentro dessas três funções cognitiva afetiva e volitiva o que deve ocupar o nosso coração como a gente viu bem na classe de ídolos do coração então a gente tem aqui em Mateus em Marcos 12 28 a 30 qual o principal de todos os mandamentos ouve a Israel o Senhor nosso Deus é o único Deus amará pois o teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo entendimento e de toda a tua força isso significa amar intensamente dentro do seu verdadeiro ser de todo o seu coração de toda a sua alma de toda a sua força isso tudo vem como sinônimos para acrescentar que dentro do seu ser o seu coração precisa estar enraizado em Deus precisa estar ali enraizado na palavra de Deus e sobretudo que deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem todas as fontes da vida que a gente também trouxe bastante na aula de ídolos do coração ou seja o nosso coração ele tem que estar firmado no Senhor acima de tudo essas raízes na nossa árvore elas tem que estar firmadas na palavra de Deus elas tem que estar firmadas nos ensinamentos de Jesus para que essas raízes se alimentem da fonte correta e a nossa árvore Deus frutos que é o nosso comportamento exterior da maneira como a palavra de Deus diz e o grande exemplo disso é Jesus Cristo que viveu nessa terra pensando sentindo e agindo de acordo com a vontade de Deus então ele veio e nos mostrou como fazer para viver uma vida segundo a vontade de Deus então ter o coração totalmente voltado para a vontade de Deus e o ministério pessoal o aconselhamento mútuo ele age dentro dessa mudança permanente no coração e aí é importante a gente lembrar de dois aspectos um só Deus muda corações ontem uma tia minha estava lá em casa lá em casa na casa da minha mãe e ela sofre de vários problemas né sérios problemas ao longo da vida e a gente estava conversando e ela e eu falei exatamente isso aqui com ela que ela fala que sente muito medo das coisas das pessoas das coisas e aí eu falei tia só Deus pode mudar o coração só Deus pode mudar o seu coração o coração das outras pessoas que você tem esse sofrimento então um só Deus pode mudar esse coração e dois a mudança permanente que acontece que leva a nossa mudança de vida ela só acontece se ela acontecer efetivamente dentro do coração e aí é muito engraçado assim não tem graça a gente usa esse termo mas assim é curioso que a gente nunca pode dizer que na luta contra o pecado a gente venceu um determinado pecado ou a gente ali não esse aqui tá tranquilo venci próximo e na aula de ídolos do coração eu já comentei com vocês que foi um marco divisor na minha vida cristã aquela classe e aí identificando vários ídolos e várias coisas ao longo do semestre passado e aí numa dessas identificações tem um ídolo em especial assim que eu nem achava que era um ídolo mas que é um ídolo e vocês vão entender que continuo nessa luta que eu identifiquei sofri muito e chorei muito por conta desse ídolo e tava assim não, tá tranquilo agora sim esse aqui próximo superei esse aqui tá tranquilo não é mais um ídolo no meu coração eu já entendi que era um ídolo eu já orei já estudei já chorei já confessei então tá tranquilo esse aqui e aí você começa a ver como não não tá tranquilo quando eu tenho muita dificuldade de falar sobre esse assunto mas é engraçado que muita gente vem falar comigo sobre esse assunto e aí eu fico eu fico Deus mas por que Deus eu já confessei eu já orei eu não quero mais falar sobre isso a pessoa achando que já venceu ele e aí aconteceu agora entre o primeiro e o segundo semestre um acontecimento na minha vida com relação a esse ídolo gente e eu fiquei mal mas eu não fiquei pouco mal não tinha tempo que eu não ficava tão mal mas eu fiquei mal real assim sabe naquela revolta assim contra Deus aquela chateação do por que que isso aconteceu se eu já confessei se eu já já identifiquei esse ídolo eu não quero mais isso como ídolo na minha vida eu já pedi isso pra você senhor aí sofri e tal beleza lá eu com aí o orgulho né então você tem dificuldade de falar sobre isso com as outras pessoas de confessar esse pecado de pedir aconselhamento e aí eu fui tomar café com uma amiga uma amiga minha da infância aqui da igreja ela tá na presteria na redenção e fomos tomar um café e a gente tava conversando no meio da conversa ela fala exatamente sobre esse assunto e eu não e aí tava bem no meio dessa semana muito sofrida eu não tinha conversado isso com ninguém só com meu marido gente eu desabei assim desabei desabei só te falar não dá vontade de chorar e aí dando o exemplo do aconselhamento mútuo ela falou gente ela tinha passado exatamente pela mesma situação um tempo atrás e eu não sabia que ela tinha passado e aí a gente conversou né ela ela me aconselhou eu me senti muito melhor de ter conversado com ela sobre isso pedir pra que ela olhasse por mim e a gente tem conversado um pouco sobre esse assunto e o versículo que veio na minha cabeça sobre isso foi exatamente um dos versículos que Orlando usou na aula passada que é o exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado foi exatamente isso então eu percebi que essa mudança que eu achava que tinha acontecido permanentemente no meu coração não tinha acontecido e a gente precisa sempre estar vigilante nessa luta contra o pecado pedindo pra que Deus mude o nosso coração e usando umas as outras firmadas na palavra pra promover também essa mudança no coração uns dos outros só que as vezes essa mudança ela parece permanente mas muitas vezes essa mudança não é permanente aqui a gente tem a foto de uma laranjeira então todo mundo conhece você olha você vê qual que é uma laranjeira e aí as vezes a gente se engana e pode ver por exemplo uma árvore de limba e achar que é uma laranjeira e a bíblia nos alerta muito sobre essa questão dos falsos conselheiros e dos falsos frutos lá em Mateus 7 de 15 a 20 fala assim acautelaivos porém dos falsos profetas que vem até vós vestidos como ovelhas mas interiormente são lobos devoradores pelos seus frutos os conhecereis porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abróleos assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus aí como a gente já leu no começo não pode haver boa dar maus frutos e árvore má dar bons frutos pelos frutos conhecereis aí no livro do do isso é o Mês Amão do Redentor nesse capítulo ele fala sobre uma árvore que tinha no jardim dele que era eu não lembro exatamente o fruto mas vamos dizer que era uma árvore de maçã era uma macieira e essa árvore nunca dava fruto e a esposa dele sempre reclamava que essa árvore não dava fruto essa macieira nunca dava maçã e aí ele falando que ele até podia pegar maçã e colocar lá e pendurar maçãs na árvore que ia parecer que ela deu frutos mas ela não deu que era uma questão falsa então é um comportamento a analogia é isso é um comportamento que não acontece no coração aquela árvore não veio das raízes dela aquela seiva que foi suficiente para produzir uma maçã você tem ali a questão do falso comportamento e aí buscando um exemplo bíblico dessa questão de comportamentos superficiais que foram mudados e não mudanças permanentes no coração eu cheguei lembrei dessa história de Absalão numa sequência de pregações que eu tenho ouvido lá das graças também que está sobre o Velho Testamento e a gente tem em 2 Coríntios essa história e eu vou lembrar para vocês mais ou menos como é que é vocês devem se lembrar mas só para a gente recordar rapidamente Aminon Tamar e Absalão eram filhos de Davi e Aminon abusa de Tamar ele inventa uma mentira ele se apaixonou por ela ele inventa uma mentira fala que está doente chama ela e abusa dela ela pede que ele não faça isso ele faz e depois ele rejeita ela ela fala não me rejeite porque isso é pior do que você ter me abusado mas ele rejeita e aí acontece essa tragédia familiar Davi não corrige Aminon a Bíblia fala que ele fica bravo mas não fala que ele corrige aí o que acontece Absalão fica com muita raiva que Tamar era irmã de Absalão irmã de pai e mãe Aminon era filho de outra mãe e Absalão mata Aminon Davi fica bravo fica chateado mas não corrige Absalão e Absalão foge ele vai para a Síria passa um tempo Absalão ele quer voltar e Davi não ele não tem essa entrada com Davi para falar sobre esse retorno para Israel e aí ele põe fogo lá no campo de Joab tentando falar com Joab que era como o anjo de Davi e Joab aparece eles conversam e Joab faz essa intermediação e Absalão volta só que Absalão volta para Israel e Davi fala eu não quero ver volta mas eu não quero ver perdoei mas não perdoei mais ou menos assim e aí eles ficam dois anos e meio pelo que eu anotei aqui que eu me lembre sem se ver e aí Absalão fala não eu quero ver eu quero ver meu pai eu quero voltar para a comunhão da minha família eles se encontram e aí vem esse versículo que está aí que é a segunda Samuel 14 33 então Joab entrou Joab ao rei e assim lhe disse intermediando por Absalão e Absalão entrou ao rei se inclinou sobre o rosto em terra diante do rei e o rei beijou Absalão então teoricamente o perdão ali foi definitivo Davi perdoou Absalão Absalão perdoou Davi ficou todo mundo bem eu realmente acredito que Davi pelo sofrimento depois adiantando na morte de Absalão que ele realmente tinha perdoado o filho dele e acreditou que Absalão tinha perdoado e estava tudo bem só que essa mudança ela não foi uma mudança no coração de Absalão ela foi uma mudança superficial que a história continua e depois disso Absalão se coloca como juiz dentro do povo de Israel fica ali na porta ele toma entra em guerra com Davi toma o trono dele deita com as mulheres de Davi e entra numa guerra para matar Davi então essa mudança que vai lá beija a joelha não foi uma mudança que aconteceu no coração e nessa história toda teve um conselheiro um péssimo conselheiro no caso que foi crucial para essa história que foi Aitofel Aitofel ele era conselheiro e amigo de Davi teoricamente e ele instiga Absalão a tomar o trono e se levantar contra seu próprio pai então o que a gente tem que observar e muito ligado ao que Colossenses 2.8 traz cuidado que ninguém nos venha enredar com filosofias e vansos de ilesas conforme a tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo então a gente que na classe que está falando de aconselhamento mútuo a gente tem que ter muito em mente de que o que a gente fala influencia as pessoas e o que as pessoas nos falam também nos influencia então isso é muito importante saber que a nossa raiz nosso coração ele tem que estar na palavra de Deus para que a gente possa se aconselhar mutuamente dentro daquilo que é a palavra de Deus os ensinamentos de Deus para que não haja conselhos ruins e aí lá no livro Aconselhando Uns aos Outros que também está nas referências ele fala que obviamente você não vai saber de tudo ali quando você vai se deparar com situações muito difíceis que você não sabe muitas vezes nem o que dizer nem como aconselhar então a gente precisa ter humildade para procurar pessoas que saibam o que dizer e humildade para falar olha irmão nesse caso aqui vamos orar aqui porque eu também não sei o que dizer eu não sei o que falar vamos procurar o pastor vamos procurar a Marlúcia o Orlando a Ana vamos procurar outras pessoas que tem mais experiência com isso para a gente saber como lidar como se aconselhar nessa situação e aí a gente muitas vezes pergunta mas qual é a capacidade que eu tenho de aconselhar porque eu com todos os meus problemas com todas as questões que eu tenho na minha vida às vezes como o Orlando falou na aula passada a pessoa traz um problema que é o seu próprio problema inclusive você olha e fala meu Deus eu sofro desse mesmo problema que você como eu posso ser usada por Deus para fazer esse tipo de trabalho de aconselhamento mútuo aí a Bíblia fala que Deus usa pessoas comuns com situações comuns momentos comuns e ordinários com atos de amor comuns neste aconselhamento que é embasado na palavra de Deus que é embasado em Jesus Cristo a gente tem que ter em mente isso serve para mim também porque toda vez que quando ah você dá aula na escola dominical impossível eu não tenho como dar aula para a escola dominical eu não tenho nada para falar lá quem sou eu para falar alguma coisa para as outras mulheres ah aconselhar discipulado também eu também faço isso gente não como é que eu vou fazer um discipulado com alguém mas o que eu tenho para ensinar uma pessoa eu preciso que alguém me ensine não tenho nada para ensinar uma pessoa mas não é assim que a Bíblia fala a Bíblia não fala que com ferro o ferro se afia é juntos é uma com a outra é buscando ali o crescimento uma com a outra porque a palavra de Deus nos capacita e no livro aconselhando-nos aos outros ele fala não há no mundo situação o problema que a Bíblia não possa servir de embasamento para um aconselhamento para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo para a mudança de coração obviamente como ele fala a Bíblia não fala de transtorno obsessivo compulsivo ah no caso de transtorno obsessivo compulsivo porque a Bíblia não é uma Barça assim Barça é muito antigo né gente as galera que manovam elas não sabem o que é não mas eu vou explicar antigamente sabe não tinha Google quando você põe não tinha como é que é chat de EPT não tinha Siri não tinha Alexa não tinha nada dessas coisas gente incrível né e o mundo funcionava eu acho que até melhor do que hoje viu mas tinha uma coisa chamada Barça era uma coleção bem grande grossa assim cara todo mundo que tinha lá em casa nunca teve por exemplo tinha que ir na escola aí você pegava lá aí lá você ia lá transtorno obsessivo compulsivo aí você ia lá no T e ele falava era um parágrafo tá o transtorno obsessivo tô dando um exemplo assim que é um exemplo que os livros falam que a gente tem muito questão de saúde mental hoje em dia se você queria saber sobre a macieira né quanto tempo uma macieira leva para dar maçã você tinha que ir lá também macieira era lindo que os trabalhos da escola eram tudo igual era uma folha pautada também tá gente não tinha computador impressora nada disso não era na mão mesmo a gente até sabia escrever vocês acreditam tinha letra fazia caligrafia os meninos fazem quem tem menino pequeno aqui os meninos fazem caligrafia hoje em dia gente faz faz aquele trem o povo do Ceci faz mas o da escola não sei tinha uns livros você tinha que escrever assim bem bonitão sabe era bem diferente então a bíblia não é essa sincopedia a bíblia não é o Google ela não é o chat que você pergunta lá simule que você é um gestor público igual a gente começa lá com os prompts não é assim mas não há nada nada do que a bíblia fale porque a bíblia é centrada na principal mensagem do universo que é a graça e o amor de Deus através de Jesus Cristo então todos os assuntos podem ser tirados dali e Deus usa nós pessoas comuns para isso e aí o que é que diz no primeiro João 4 de 10 a 12 foi quase o texto que o pastor falou lá hoje que esse texto que o pastor falou até fiquei cantando que era uma musiquinha que tinha aqui na escola dominical nisso consiste o amor em que nós tenhamos amado a Deus e ele nos amou e enviou o seu filho por propiciação pelos nossos pecados amados se Deus de tal maneira nos amou devemos também amar uns aos outros ninguém jamais viu a Deus se amarmos ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados ou seja nós somos a expressão de Deus na terra se ninguém vê a Deus visivelmente nós somos os representantes de Deus aqui é igual a gente falou na classe de ídolos que trouxe aquela analogia que tinha em algum outro livro de referência que eu não vou lembrar qual era o autor da questão do embaixador e do telefonista o embaixador ele está ali representando alguém representando a sua nação e quando você está ali no telefone conversando com alguém você não está vendo a pessoa mas não é porque você não está vendo a pessoa que aquela conversa não está acontecendo e aquela pessoa não exista e aí a gente tem que como o Orlando e a Malúcia trouxeram nas aulas passadas entender que esse ministério também é nosso ele não é um ministério oficial dos aconselhadores oficiais da igreja ele é um ministério nosso que como o Orlando disse nessas conversas no estacionamento aqui comendo caldo o pastel aqui depois do culto esses momentos também são momentos de aconselhamento e também são momentos que a gente precisa conversar e ter a palavra de Deus como base para conversar uns com os outros e aqui a gente tem essa questão de que como eu já até falei um pouco pelo fruto os conhecereis não está dando para ver direito mas do lado direito de vocês é uma macieira tenho certeza que o fruto proibido foi uma maçã gente porque eu detesto maçã com todas as minhas forças e do lado esquerdo a vermelha a verde eu amo do lado esquerdo é uma cerejeira maravilhosa cereja é uma das coisas mais gostosas que existem então parece que são iguais mas elas não são iguais e aí quando você vai chegando perto você percebe que elas não são iguais e não adianta você pendurar cerejas em macieiras e maçãs em cerejeiras porque não vai funcionar igual o livro traz pode funcionar até por certo tempo mas por tempo prolongado isso não vai funcionar e aí a gente tem que entender que o comportamento que é enraizado no nosso coração ele nem sempre é que a força com que esse comportamento ou que fazendo analogia com outra aula com a outra classe que esse ídolo é enraizado no nosso coração nem sempre tem relação com o nosso comportamento externo como eu falei daquele ídolo que eu venho lutando é uma coisa que eu falo pouquíssimo com as pessoas mas é uma coisa que está enraizada no meu coração lembrando que a raiz ela está lá no nosso coração e o nosso comportamento ele vai ser esse fruto exterior então seria por exemplo a maçã cerejeira aqui a gente tem dois exemplos de como a raiz ou seja esse comportamento ou um ídolo que está no seu coração não necessariamente corresponde ao externo esse brotinho que está aqui que você vai no restaurante natureba sabe quando você vai naqueles restaurante mais natural e tal alguns nem carne não tem e tal o pastor não deve gostar muito desses restaurantes não né pastor é amor à natureza natureto greens esses assim tem sempre esse brotinho esse brotinho é alfafa para quem também é mais antigo lembra dos batutinhas os batutinhas tinham alfafa também mas os mais jovens não sabem nem o que é isso era um desenho aí alfafa tem 6 metros até 6 metros de raiz o trem é desse tamanho aqui tem até 6 metros de raiz a secóia que é essa outra árvore aqui aqui do lado esquerdo de vocês que geralmente é encontrada lá nos Estados Unidos ela é uma vocês estão conseguindo ver que tem umas pessoinhas ali embaixo tem umas pessoinhas ali embaixo eu não vou nem arriscar será que eu arrisco aqui esse negócio a ponta aqui tem umas pessoinhas e aqui tem uma parte da árvore que nem cabe nem da foto essa árvore tem em média 1 metro e meio de raiz por mais incrível que isso possa parecer pois é eu também fiquei chocada então o que isso significa nem sempre o comportamento externo exige um esforço da mesma proporção que é deixa eu começar de novo as vezes você tem um comportamento que parece que essa pessoa faz muito a gente tem um certo pecado que a gente faz muito e as vezes parece que ele é super difícil de mudar e um que a gente faz pouco que parece que seria fácil mudar não é essa proporção as vezes o fruto exterior o ídolo ligado ao ídolo interior ele está tão profundamente arraizado você precisa trabalhar nele muito mais e isso não é necessariamente ligado ao volume de comportamento que você tem com relação a isso então a mudança do nosso coração essa análise tem que ser feita de maneira mais profunda para que identifique aquilo que está mais enraizado qual o seu ídolo que está mais enraizado qual é o fruto ruim o pecado que está mais enraizado você precisa mudar então isso também precisa ter identificado nesse processo de mudança do coração porque como a gente viu em Absalão as vezes você tem um comportamento ele foi lá abraçou beijou se ajoelhou diante do pai e você pensa que está tudo bem que seria por exemplo um comportamento mudou está tudo certo uma alfafa vamos supor mas aquilo gerou consequências terríveis depois porque o coração dele a raiz dessa alfafa ainda estava lá então o comportamento parecia ter mudado mas foi uma mudança superficial não houve uma mudança dentro do coração e aí Ezequiel 36 25 26 fala o seguinte então as perdirei água pura sobre vós ficareis purificados e todas as vossas imundícias e os vossos ídolos vos purificarei dar-vos coração novo e porei dentro de vós espírito novo tirarei de vós o coração de pedra e darei o coração de carne ou seja por mais que seu comportamento seu ídolo essa raiz não seja vista pelas outras pessoas Deus vê mas Deus pode mudar todo e qualquer comportamento que exista dentro do seu coração Deus pode mudar esse coração Deus pode mudar todas aquelas suas ilhas lá do divertido da mente quebrar todas essas ilhas refazer todas as novas ilhas centradas na palavra dele e colocar o Espírito Santo lá no comando da sua sala de comando Deus pode fazer isso e só ele pode fazer isso e cabe a nós buscar a Deus e clamar a Deus para que ele faça essa mudança no nosso coração mas muitas vezes a gente fala o que não, mas eu não queria fazer isso sabe o que que é eu cheguei em casa eu estava cansada isso nunca aconteceu com ninguém aqui eu tenho certeza você chegou em casa estava cansada morta passou o dia inteiro trabalhando ou passou o dia inteiro cuidando de menino e arrumando a casa e aí você saiu foi no mercado mercado é uma das funções que eu tenho que faço na oração do agradecimento a Deus porque quem mora em apartamento quem mora em apartamento aqui levanta a mão para mim eu moro em apartamento aí é assim você vai para o mercado aí você sai de casa pega a sacola vai para o mercado aí você chega no mercado você pega o carrinho põe a sacola dentro do carrinho porque o mercado não tem mais sacola aí você leva a sacola dentro do seu carrinho aí você vai pega tudo da prateleira põe dentro do carrinho aí depois você pega tudo do carrinho põe no caixa aí depois o caixa passa tudo de um lado para o outro aí você pega tudo do caixa para dentro da sacola pega todas as sacolas põe dentro do carro pega o carro vai para a sua casa eu moro em apartamento, desce tudo do carro para a porta do elevador tem 10 anos que eu moro no apartamento e não tenho a chave do carrinho até hoje, pega a porta do elevador pega da porta do elevador põe dentro do elevador, chama o elevador vai para o seu andar, tira de dentro do elevador e põe aonde? no corredor, porque você não consegue carregar tudo para dentro da sua casa tira do corredor, carrega para dentro da sua casa, chega na sua casa você faz o que? tira tudo de dentro da sacola põe dentro dos serviços de lugares e aí depois você guarda as sacolas, então não é uma função mais feliz que eu faço no mundo não faço no sentimento de agradecimento de ter dinheiro de ir no mercado para comprar o que eu quero então é isso, mas aí você está fazendo essa função do mercado, você chega em casa você acabou de lavar a louça, você foi para o mercado lavou a louça, deixou tudo arrumado quando você volta para casa, está o que? o furacão Katrina um dos apelidos do meu marido é furacão Katrina lá em casa e aí você chega, está tudo desarrumado, a louça está cheia de pio, o menino fez uma tapioca e parece que a tapioca ficou mais fora do que dentro da frigideira ali no fogão mas eu tenho certeza que acontece só lá em casa, não acontece com vocês e aí você faz o que? você perde o pouco da paciência que você já estava tentando guardar para o mercado você perdeu ali naquele momento só que você fala o seguinte não, a culpa não é minha a culpa é de quem? como você já viu esse meme? a culpa é de quem? Deus, mamãe, você já viu esse meme da menina chorando fazendo dever de casa? depois vocês procuram, é maravilhoso e aí você fala, a culpa não é minha a culpa é dele porque ele sujou a cozinha que eu acabei de limpar a culpa não é minha a culpa é dos meninos que eu acabei de guardar esses 200 brinquedos aqui e eles botaram tudo para fora a culpa não é minha a culpa é da senhorinha que demorou 20 minutos para passar 3 itens no mercado não, a culpa não é da senhorinha a culpa não é do seu filho a culpa não é do seu marido a culpa não é do trabalho, do trânsito, do tempo, da seca porque dizem que JK não morou em Brasília em agosto, setembro se ele tivesse morado, ele não tinha escolhido aqui ele tinha escolhido em outro lugar a culpa não é do seu trabalho as circunstâncias e as outras pessoas elas são pano de fundo que revelam o que está dentro do seu coração a culpa é sua a culpa é de onde está enraizado o seu coração por quê? porque quando eu chego em casa eu quero o meu conforto afinal de contas, eu mereço, não é? eu trabalhei o dia inteiro eu fui ao mercado sozinha eu mereço chegar em casa e alguém fala assim eu vou guardar as compras para você eu vou passar um pão na casa eu vou estender a roupa a culpa é nossa porque a gente quer o nosso conforto a gente quer o nosso bem-estar a gente quer a nossa glória a nossa idolatria eu quero que eu seja reconhecida pelo que eu fiz eita Deus, exatamente e o outro exemplo clássico é o quê? aí eu vou dar um exemplo eu posso falar porque eu estudei na UNB então, né? desculpem aí já de antemão eu não quero que meu filho estude na UNB porque a UNB é um antro de desvio de jovens cristãos né? essa é a coisa que eu mais escuto inclusive da minha irmã que tem filhos adolescentes gente, a UNB o SEUB, a UDF, a Católica ou qualquer outro lugar que você vai estar ali ele não vai obrigar o menino a desviar dos caminhos do Senhor, não é o coração do menino que vai desviar dos caminhos do Senhor o menino, ele não era convertido ele tinha no máximo uma moral cristã ali embasada culturalmente mas o coração dele não estava embasado no Senhor porque eu estudei na UNB milhões de pessoas aqui da igreja da UNB minha geração quase toda estudou na UNB e você conta nos dedos de meia mão quem se desviou e tem também alguns tem uma amiga clássica que se desviou que não vou citar não ela também não é da igreja mas depois ela voltou para os caminhos do Senhor o marido dela e assim eu fico com vontade de chorar que a gente brinca que isso aqui não foi eleição eu não sei o que é porque assim foi o desvio daquele mas assim nível 10 de desvio vocês estão entendendo e ela e o marido que nunca foi crente nunca tinha sido foi crente estou lembrando da Marlu se eu já fui crente não, isso não existe voltaram para os caminhos do Senhor porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia nunca volta vazia e aí até ouvindo o pastor Roster um dia desse ele falou seu filho está desviado irmão jejum e oração jejum e oração jejum e oração e isso as circunstâncias os tempos as pessoas o que acontece elas revelam o que está no nosso coração elas não causam o que está no nosso coração o que está no seu coração é revelado por circunstâncias por isso que pessoas diferentes reagem de formas diferentes diante das mesmas situações porque não é a situação que te molda as situações ela simplesmente está ali para que você revele o que está dentro do seu coração e onde está o seu tesouro ali estará o seu coração o seu tesouro os seus ídolos que estão ali eles vão revelar o que você ama o que está dentro do seu coração se isso for Deus for a palavra de Deus se for os ensinamentos de Jesus você vai exalar a palavra de Deus se não for se for os outros ídolos como a gente estudou na classe passada vão ser os outros ídolos e aí isso vai fazer o que? vai moldar a sua vida os seus ídolos vão moldar o que você pensa o que você sente o que você faz como a Ana Luísa falou bastante na classe passada você faz o que você faz porque você pensa o que você pensa porque você sente o que você sente você faz isso porque é isso que está no seu coração isso vai externalizar no seu comportamento que são os seus frutos os frutos da árvore que são as ações da Hally por exemplo no filme 2 o Divertidamente tem um vou dar um spoiler gigante mas vocês me perdoem ela passa por uma situação do jogo de hóquei ela quer jogar num time de hóquei e aí a professora tem um caderno que ela faz as anotações das atletas e ela entra em parafuso porque ela quer saber o que a professora sabe dela anotou sobre ela se ela vai entrar no time ou se ela não vai e aí tem uma cena enorme que vários sentimentos vão lá na mesa de comando e ela várias vezes fica ela sabe o que é errado ela entrar na sala da professora sem permissão pegar o caderno sem permissão e ela fica vou ou não vou vou ou não vou vou ou não vou nesse sentimento conflitante então ela sabe o que era certo e o que era errado ela sabia mas diante ali do problema ela escolhe fazer o que era errado e depois ela se arrepende do que ela fez então em resumo as circunstâncias das pessoas externas elas vão ser um pão de fundo para revelar o que está dentro do seu coração e o que está dentro do nosso coração não pode ser colocado como culpa das outras pessoas porque o que está dentro do nosso coração é por bem para o mal culpa nossa mas lembrando Deus pode mudar o que está dentro do nosso coração e aí o que a gente tem que lembrar também que segundo a Coríntios 5 7 Paulo fala que visto que andamos por fé e não pelo que vemos então a gente não pode usar circunstâncias daquilo que a gente vê tem uma música também que fala com base também na Bíblia não caminhamos pelo que vemos mas o que nos move é o que nós cremos que é a paráfase também desse versículo a gente não pode deixar que a circunstância determine como a gente vai reagir não é o que a gente vê é o que a gente crê então se a gente vai realizar na palavra de Deus Deus tem o poder de mudar o nosso coração para mudar a forma como a gente reage diante das circunstâncias então concluindo deixa eu só ver uma coisa aqui acho que vai ah tá só para falar que é fazer uma paráfase daquilo que a Ana falou também do a gente faz o que faz porque a gente pensa porque a gente pensa porque a gente sente porque a gente sente que é o princípio da influência inevitável o que governa o seu coração exercerá uma influência inevitável sobre o seu comportamento e a sua vida que é um resumo do que a gente tem falado aqui também então se o nosso coração estiver na palavra de Deus o que vai influenciar o nosso comportamento é a nossa vida é a palavra de Deus e aí concluindo bateu o primeiro sinal? olha gente que glórias a Deus Jesus é bom Jesus pode mudar os nossos corações irmão ele não só pode como a Bíblia está repleta de exemplos do que ele fez repleta de exemplos e aí a gente professores aqui da IBD conversamos um pouco sobre a ira e aí a Carol até postou um dia desses Jesus foi manso e humilde de coração mas o Pedro que habita em mim também pediram de chegar lá Jesus muda os corações como ele mudou o coração de Pedro irmão como a gente falou aqui como ele mudou o coração de Paulo ontem aqui o Rônio falando na UCP para as crianças falando da história de Paulo gente o que é aquilo? a gente já falou isso na classe passada o que é aquilo? que mudança é aquela e aí falando dessa minha amiga por exemplo que se desviou durante a faculdade porque o coração dela não estava em Cristo e depois se converteu fervorosamente hoje é um exemplo de mulher cristã de mãe cristã Jesus muda os corações gente vocês sabem disso melhor do que eu muda os corações de maneira grande muda os corações até nos mínimos detalhes das coisas pequenas que a gente tem no nosso dia a dia e Deus é tão bom Deus é tão bom tão bom que ele além de nos salvar de enviar o seu próprio filho Jesus para nos salvar ele ainda nos deu o Espírito Santo para morar dentro de nós ele mora dentro de nós e aí na conferência de santificação aqui da igreja uns meses atrás os pastores falavam nós somos santos aí no começo não sim nós somos santas irmãs nós somos santas porque o Espírito Santo de Deus habita dentro do nosso coração lá na sala de comando divertidamente quem tem quem está lá na mesa de comando é o Espírito Santo irmãs não são os nossos sentimentos o que comanda nossa vida não é os nossos sentimentos não são as circunstâncias não são as pessoas Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação e ele não estava falando de quando ele estava lá aos pés de Gamaliel comendo tâmaras e figos não isso eu que estou acrescentando mas eu imagino que seja um momento estava um momento bem agradável ali quando ele era fariseu devia ser bem confortável em questões de confortos mundanos mesmo mas ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação quando ele estava sete dias no mar sendo chicoteado preso injustamente fugindo de noite ele aprendeu a viver contente aí eu refletindo sobre esse versículo eu falei meu Deus misericórdia olha eu se for no mercado estou reclamando aqui ardentemente se chega o terno do menino está fora do lugar porque lá em casa os ternos eles são revoltados eles não querem ficar dentro do guarda-roupa eles querem morar em outros locais mas eu tenho certeza que é lá em casa mas eu persisto todo dia eu vou lá e ponho o terno no local eu quero reclamar eu estava lá falando que tinha vencido o ídolo e estava lá revoltada com Deus revoltada gente não era tipo assim ai estou chateada não eu estou muito brava com Deus vê se tem cabimento uma coisa dessa gente mandou seu filho por mim eu estou brava por conta de uma situação específica não tem nada que aconteça na terra que justifica uma coisa dessa no livro aconselhamento uns aos outros ele termina é um livro bem curtinho são 80 páginas aqui na referência ele fala nos capítulos finais mas uma coisa muito forte de que no fringir dos ovos não existe tragédia para o povo de Deus porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e cooperam para que a gente cresça em santificação não existe tragédia gente do céu você ouviu uma coisa dessa diante de tudo que a gente vê de tudo que a gente passa no mundo mas você falar que está feliz em toda e qualquer situação é entender plenamente do fundo do seu coração da sua alma que Deus está no comando que Deus está no controle que Deus não dorme ele não dorme a Bíblia fala que se Deus não guardar a cidade vão vigir o sentinela não adianta nada na terra se Deus não controla e Deus controla tudo ele não dorme nada passa despercebido nada passa despercebido do controle dele e aí para a gente encerrar eu trouxe esses dois versículos de Hebreus 4,12 porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração Deus sabe o que acontece no nosso coração ele sabe e cabe a nós humildemente derramar o nosso coração como o Salmo 62,8 fala derramar o nosso coração diante do Senhor para que ele venha no nosso coração e faça o trabalho que é de Deus todo o trabalho e a nossa parte da responsabilidade humana e da humildade também cristã de se prostrar diante de Deus e pedir a sua mudança eu já falei isso na classe de ídolos quando Deus chega lá prossegue e fale e fale o que você quer que eu vos faça gente acho que muita gente deve ter pensado mas Senhor como assim que pergunta é essa mas o seu homem é cego isso faz parte do nosso humilhar diante de Deus nós não fomos criados para ser seres independentes nós fomos criados para ser seres dependentes de Deus Orlando falou isso lá no passado dentro da nossa responsabilidade humana da humildade que estão em se derramar aos pés de Jesus aos pés de Deus e clamar pela mudança que o Espírito Santo pode fazer no nosso coração e Deus nos mandou ele para habitar dentro de nós como está lá nas próprias palavras de Jesus em João 14 isso vos digo isso vos tenho dito estando ainda convosco mas o Consolador o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho vos dito e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós mas o Consolador o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito Jesus veio à Terra e de maneira perfeita ele sentiu pensou e agiu de acordo com a vontade de Deus o coração dele estava totalmente voltado para a vontade de Deus ele falou que o meu prazer é fazer a vontade do meu Pai e mesmo ele no maior sofrimento de todos e ele fala pai se puder assim afasta de mim esse cálice aí Deus falou não não de Deus ele é mais importante na maioria das vezes do que eu sim porque é o não cuidadoso vocês que tem filhos sobrinhos sabem disso a importância do não na nossa vida mas Deus cumpriu a sua palavra mandou Jesus Jesus cumpriu a vontade de Deus morreu por nós e na graça infinita de Deus ele ainda mandou o Espírito Santo para habitar dentro de nós e o Espírito Santo é capaz de mudar os nossos corações e de transformar os nossos corações para que a gente possa viver conforme a vontade de Deus a gente precisa ter isso agora eu estou claro dentro de nós para que o nosso coração seja enraizado na palavra de Deus e que a gente use a palavra de Deus no aconselhamento uns com os outros nas mais conversas todas as conversas em aconselhando uns aos outros o Elche fala que a coisa mais importante de todo e qualquer aconselhamento de toda e qualquer conversa é correr para Jesus é correr para o Evangelho é orientar diretamente para o Evangelho porque a Bíblia traz a solução para tudo aquilo que a gente precisa e por fim esses são os livros que a gente usou como referência o primeiro Instrumentos na Mão Redentor é o nosso livro base da nossa classe eu não vou fazer a piada que eu fiz lá em casa com meu marido sobre a foto desse livro não vou fazer eu vou resistir a fazer essa piada o segundo livro é o Aconselhando Uns aos Outros que é esse bem fininho esse Instrumentos na Mão do Redentor a gente tem falado cada aula um capítulo então é pouco para ler eu aconselho a usar os outros são oito capítulos bem curtinhos então esse livro é bem tranquilo de ler e os outros dois que falam bastante de coração principalmente nos capítulos iniciais é o Ídolos do Coração que a gente viu foi o nosso livro base da aula passada e Idolatria do Coração do Felipe Fontes que também a gente usou na aula passada o pastor falou bastante dele na primeira aula do semestre passado mas que fala bastante de coração especificamente também irmãs quem não vê em alguma outra aula entra lá no Youtube e assiste é uma bênção em nome de Jesus e em nome de Jesus se proponham também a ler o nosso livro base a ler o livro base do Ídolos do Coração para quem não leu e o Instrumentos Amando Redentor porque são instrumentos usados pelo Senhor como o pastor falou que de outras literaturas que foram indicadas para o nosso crescimento aqui na Escola Dominical eu sei que é difícil que a gente tem as questões do dia a dia todas as tarefas dos afazeres mas vamos fazer o esforço de pelo menos ler um capítulo por semana esse capítulo foi o 4 3 ou 4 eu acho esse que fala do coração a gente vai continuar falando sobre essa questão também da Marlúcia até que a gente vai adentrar finalmente um pouco mais para frente nas questões mais específicas do Ministério Pessoal nas questões mais específicas do aconselhamento pessoal eu consegui acabar antes do tempo Deus é bom eu falei na primeira aula eu tinha 23 páginas aquela que durou uma hora e vinte na segunda eu tinha nove eu já tive seis olha que glórias Deus tem me ajudado e eu peço que vocês continuem orando também por todas as professoras o Orlando e os outros professores da Escola Dominical os pastores eu não consigo nem expressar o que é vir aqui na frente e falar para as irmãs como é difícil e bom ao mesmo tempo e vamos orar também em especial pelos pastores pelos aconselhadores pelos pregadores da nossa igreja porque é muito difícil para eles também e como sempre falaram Deus quebra a gente muito muito antes de vir falar com vocês também para que vocês também sejam quebrantadas e Deus seja fortalecido vamos encerrar para orar vamos orar para encerrar eu vou fazer essa oração alguém tem alguma colocação gente a gente ainda tem um tempinho para o segundo sinal alguma pergunta eu sei que foi uma aula mais de revisão do que a gente já viu na classe de ídolos então vou orar para a gente encerrar Senhor Deus nosso Pai como é preciosa a tua palavra Pai como são preciosos os teus ensinamentos como a tua palavra Pai ela é atual e ela fala aos nossos corações de maneira poderosa obrigada porque o Senhor tem as respostas Pai o Senhor falou através da tua palavra o Senhor contou tantas aquelas histórias deu tantos Pai ensinamentos para a gente que são úteis hoje como foram no dia que foram escritas e que trazem ó Pai hoje solução ó Pai para todas as nossas angústias ó Pai perdoa-nos ó Pai porque a gente quer ser independente do Senhor perdoa porque nós somos egoístas perdoa porque nós somos controladoras porque nós queremos a glória própria perdoa ó Pai porque nós queremos que nosso eu esteja no centro do nosso coração Senhor muda ó Pai o nosso coração Senhor muda ó Pai coloca o teu Espírito Santo cada dia mais na nossa vida para que o Senhor possa ser o centro do nosso coração obrigado ó Pai porque o Senhor nos deu a salvação através do sacrifício de Jesus obrigada que o Senhor entregou seu único filho por nós ó Pai um amor inimaginável uma graça incomparável ó Pai que é literalmente loucura para aqueles que não creem ó Pai mas que é a joia mais preciosa que a gente possa imaginar e obrigado ó Pai porque o Senhor não nos negou isso obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós ó Pai e te pedimos ó Pai pela tua misericórdia pelo teu trabalho no nosso coração a cada dia ó Pai para que o Senhor possa dia após dia como se lapida uma pedra preciosa lapidar o nosso coração lapidar a nossa vida ó Pai mudar o nosso coração para mudar os nossos comportamentos mudar a forma como nós tratamos uns aos outros a forma como louvamos ao Senhor para que possamos dar toda a glória e honra ao teu nome ajuda-nos ó Pai para que nas conversas do dia a dia nos momentos comuns do dia a dia seja na igreja seja dentro de casa seja no nosso trabalho nos estudos na faculdade ó Pai no supermercado todos os momentos ó Pai nós possamos estar exalando o perfume de Cristo nós possamos estar ó Pai falando ó Pai de Jesus nos comportando como Jesus nos comportou se o nosso coração estiver firme na tua palavra ó Pai cheio ó Pai da tua palavra cheio do Espírito Santo é automático o nosso comportamento ó Pai para honra e glória que o nosso coração seja um copo que o Senhor enche ó Pai da tua palavra do teu Espírito Santo de forma que nós transbordemos ó Pai a cada dia os teus ensinamentos a tua palavra ó Pai o Senhor pode mudar os nossos corações nós pedimos que o Senhor faça isso ó Pai em nome de Jesus que o Senhor ó Pai esteja perdoando os nossos pecados nos dando consciência dos nossos pecados ó Pai nos dando arrependimento genuíno e sincero para que essa mudança no nosso coração seja permanente que nós usemos ó Pai os recursos que o Senhor nos deu a tua palavra a oração ó Pai a confusão de pecados para ajudarmos umas às outras nesse processo de caminhada ó Pai de santificação te pedimos que o Senhor derrame uma bênção especial na vida do pastor Fábio do pastor Robson todos os outros preletores ó Pai da nossa igreja todos os outros pregadores fiéis ao Senhor ó Pai nossa igreja nas outras igrejas que pregam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo ajude-os ó Pai a seguir ó Pai os teus ensinamentos seguindo os teus caminhos e sejam pregando o teu evangelho ó Pai e guiando o teu povo ó Pai no caminho de Jesus nos abençoe ó Pai nesse dia na nossa semana para que nós possamos estibar os caras acima de todas as coisas e guarde-nos ó Pai para que possamos voltar de noite e continuar o culto ao Senhor ó Pai na tua casa em nome de Jesus amém 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 Obrigado.